Olá, amigos! Nesse vídeo, eu pretendo falar a diferença entre realidade e verdade. Muita gente pode achar que é a mesma coisa, que são sinônimos. Mas verdade é inerente à sua percepção. Então, a realidade não se importa com você. Já a realidade é 100% dependente da sua percepção. Então, nós temos a realidade sendo um conjunto de ideias. Um grupo de pessoas cria a realidade. Enquanto a verdade não depende do ser humano continuar existindo ou não. Isso é muito importante, porque uma vez que você consegue entender que a verdade não importa, o que importa é a realidade, você consegue, mudando a percepção das pessoas, influenciar na realidade. Por exemplo, um político pode falar Olha, eu vou dar tudo de bom para vocês. Eu vou dar educação, saúde, previdência, segurança, comida. Desde que as pessoas acreditem nesse político, nessa ideia, isso vai passar a ser a realidade para eles. Então, esse político quer conseguir isso. Aí, o que é que vem um político e muda a percepção? Ele fala Olha, eu tentei fazer tudo isso para vocês, mas os empresários não me deixaram, votaram contra, foram corruptos, gastaram todo o meu dinheiro. A culpa é deles. Então, você mudou a percepção. Agora, esse mesmo povo vai lutar contra outra pessoa. Enquanto a realidade é que é um político corrupto, que nós estamos pressupondo aqui, certo? Essas pessoas podem passar a vida inteira sendo enganadas por gerações desses mesmos políticos. E ela vai continuar defendendo a realidade, porque estão manipulando a sua percepção. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.